Tira a roupa, tá muito quente gente Baile lotado, todo mundo na moral Tirando a roupa e só assim fica legal E desse jeito as gatas passam mal Passando mal Toda galera hoje vai estravazar Tá liberada e quem quiser pode tirar A festa é nossa, o clima vai esquentar Vai esquentar Ei gata, só você chamar, claro que eu vou A festa é louca, só cola quem tem o flow E liga rapa, tamo em casa, é nosso show O clima esquentou, claro que eu tô Louco pra ver as gatinhas rebolar Descendo e quebrando, a me provocar Se ela quiser, claro que eu vou dar Tire sua roupa, mão pra cima, vamos lá Tá muito quente gente Se quer tirar vem pra cá, junto vamos bailar Vem pra dançar Hoje eu vou te acender, a noite vai ferver Você vai ver Se quer tirar vem pra cá, junto vamos bailar Vem pra dançar Hoje eu vou te acender, a noite vai ferver Você vai ver Ei gata se prepare que hoje eu vou chegar Estou te ligando só pra te avisar Nós vamos se encontrar e se beijar a luz da lua Eu vou te namorar e te deixar toda nua Momentos de paz, quero com você Ela é demais e só me dá prazer E tirando a roupa só me faz enlouquecer É, me enlouquece Tá muito quente gente 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 Vem pra cá Vamos curtir a festa Vai rolar Vem pra cá, vamos curtir a festa, vai rolar Tiro minha roupa, mulher te deixo louca Sei que você me quer, vem cá beijar minha boca A pista tá lotada, a vida que tá no ar A noite é nossa, vamos, vamos festejar Fique comigo até o baile se acabar Independente do que os outros vão falar Venha pra cá, sem vergonha e tira a roupa Tá muito quente gente, tá quente, quente gente Tá muito quente gente, tá muito quente gente Vem pra cá, vem pra cá pra atirar Vem pra cá, vem com nós, vamos lá Vem pra cá, vem pra cá pra atirar Vem pra cá, vem com nós, vamos lá Tua família